Fala aí galerinha, beleza? Quem found players hoje aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Vocês já até tá ligado onde eu tô, né? Rank up full aqui no Blessing MC E galera, só bora jogar aí que o negócio tá muito louco Tô jogando bastante aqui Ó, pra gravar esse vídeo, mano Eu já tô jogando a maior cota, fi Tô mais de 3 horas jogando já, hein? Tô mal louco, fi, tô viciadão Mas galera, é o seguinte, mano Se você gosta da série, deixa seu like aí que isso é muito bom Também se for possível compartilhar o vídeo, agradeço muito E também tem mais uma coisa, galera Se você não é inscrito, se inscreve E lembrando que aí embaixo tá o IP na descrição Site na descrição, tudo aí, né? Pra você tá entrando e vindo jogar aqui comigo, né? Ou também tá até adquirindo o VIP, né? Que é no site Hoje eu vou mostrar pra vocês uma das farm Das melhores farm aqui do servidor, mano Que o inscrito pediu pra me mostrar também, né? Ó, com stop, saca só Mano, ó, o Leo Dark ele não tá aqui na scoreboard, né? Mas mano, ele tem uma forma muito louca, véi De verdade, ó Plot H Leo Dark, mano Aqui, ó Vou mostrar pra vocês, mano É muito louca, de verdade, ó Vou até mostrar aqui pra vocês Olha como é que tá isso daqui Barra voar Olha que da hora, mano O jeito que tá isso daqui, ó Tem até duas maquininhas aqui Ó, ficou muito louco, ó Eu quero fazer uma farm igual essa, véi Quero fazer uma coisa diferente agora Só que eu percebi que ele tá fazendo ela pra cima, né? Então Hum, dá pra fazer uma farm bem interessante assim pra mim, né? Bem simples até Então, mano Nossa, dá pra fazer um negócio muito louco, de verdade E eu quero fazer desse jeito aqui que ele fez, né? Desse jeitinho da hora O da hora, mano É que, tipo, tão tudo aqui do clã, né? E, véi, o negócio eles... Mano, os caras é ricos, véi De verdade, ó O Lazare aqui Deve tá farmando aqui, né? Que eu não consigo entrar, ó Ele deve tá aqui Ó, na minha plot Saca só Olha que da hora que eu tenho, galera Ó Um, dois, três, quatro andares de fungo Pronto, mano Eu quero tá recolhendo nesse vídeo aqui um pouquinho com vocês também Pra tá juntando nos baús, né? Que eu falei que eu ia vender... Aqui tem doze baús ao total, tá ligado? Ó, aqui daqui, ó Tem três, seis, nove, doze E aqui tem mais dois aqui que dá pra juntar também, né? Esse daqui tá com algumas coisinhas Aqui no meu e-chash tem algumas coisas Também tem umas máquinas aqui também Aqui não sei se tem Aqui não Mas, ó Tem umas máquinas aqui dos inscritos E tem combustível também Tem mais coisa Que tem a ver com... Com os presentes também, né? Que tá ali, né? Cadê? Tá no baú aqui Que eu vou tá abrindo nos próximos episódios Que eu vou fazer um episódio Eu tenho muita máquina que eu ganhei aqui dos inscritos Então eu vou fazer uma forma só com as máquinas dos inscritos, tá ligado? Que foi dropado E eu acho que isso vai ser bem da hora Se vocês quiserem tá me dando máquina, né? Tipo, nesse tempo aí que vocês estiverem vendo o vídeo de Taos Mano, só vim aqui no meu, ó Plot H Alone Players Esse jeitinho que tá escrito Você vem aqui e dropa aqui, ó Tem bastante presente, olha só Não vou mostrar o nome de ninguém Mas olha só como é que tá Tá bem da hora E tá juntando ainda Eu tô removendo algumas coisas ali, né? Umas armaduras Mas aqui é pra ter mais espaço pras coisas, tá ligado? É bom Ó, a forma aqui daquele cara lá Eu percebi que ela... É... Ele vai crescendo lá pra... Vai fazendo, tipo, pra cima, né? Que nem ele coloca a máquina Pera aí, já vou mostrar aqui pra vocês, né? Ó, cheguei aqui na Bedrock E eu vou cavucar aqui bastante Ó, essa altura, assim, mais ou menos Que eu vou cavucar Ó, eu percebi que ele coloca a máquina na parede, né? É que nem a máquina fica aqui E daí tem a correnteza de água embaixo E aqui a máquina e uma em cima, né? Então, mano, dá pra fazer nesse plot inteiro aqui, mano De máquina Eu só preciso fazer uma altura alta, né? Tipo, um bagulho alto Que, tipo, tem que começar a tirar terra mais ou menos daqui, ó E daí dá pra fazer uma farm gigante Com um monte de máquina Com todas as máquinas que eu tiver Do começo até o fim do servidor, né? E, mano, dá pra fazer uma farm muito enorme aqui E dá pra jogar tudo ali Nossa senhora Eu vou fazer isso daí com o tempo, mano Meu Deus Meu Deus do céu É só os planos, galera É só os planos Vai... Mano Vai dar trampo Mas vai valer a pena Vamos fazer uma coisinha aqui que é legal, ó Vamos recolher aqui, ó Essa farm aqui de fundo Ó, tem uns lugares que estão sem plantar Aí é triste, hein? Mas é pouco, né? Que nem, ó Nossa senhora O bom que vai aumentar bastante o herbalismo Comecei com o nível 90 92? Deixa eu ver daqui a pouco que nível que eu já tô, hein? O negócio sobe rapidão Tô em 96 de herbalismo Cê é louco, véi Sobe rapidão, ó E meu nível total ali Tô 101 Ó, vamos começar a colocar aqui, ó Esses fungos Beleza Vai tudo aqui Aê, upê, mano Cheguei em nível 100, véi Cadê? Ó, nível 100 de herbalismo Que louco, véi É difícil? Não Mó suave, ó Tô nível 100 agora E tá crescendo mais, né? Eu vi, mano Aqui no MC Top, ó Barra MC Top Herbalismo, né? Vamos ver aqui o rank de herbalismo da galera Mano 178 Eu preciso chegar agora Pra entrar no scoreboard Antes eu tava bem Mas eu não joguei Não fiquei um Acho que umas 12 horas Sem jogar aqui no servidor, véi Esse cara é viciado e passa, né? Como sempre Vou limpar essa parte aqui de baixo Ó, tem uns que tá crescidinho agora Que eu tinha deixado pra trás aquela hora E ó, que coisa boa, ó Temos aqui ainda Que nem ele cresce Eu recolho Quer ver? Vamos ver Por causa do herbalismo Ele planta de novo, né? Vamos ver aqui se algum Eu consigo... Ó aqui, ó Plantou de novo Vamos ver se esse vai Esse foi também Olha que coisa boa Mas é só ir recolhendo assim, fio O negócio é bom Ips, mega PVP GG, mano Se tornou VIP Parabéns, mano Ó o TAP tá da hora aí de VIP E mano, se você tiver afim de adquirir também, né? Tem muita gente adquirindo aí, ó Tem bastante VIP ninja Se tiver afim de adquirir um VIP ninja, mano Também tá tendo 20% de desconto Você coloca esse negócio aqui, ó Full, que tem 20% de desconto E você pode tá pegando um VIP da hora Cash também Com 20% de desconto, né? Que acaba saindo mais barato ainda Então isso é muito bom Aqui, ó O último Recolhi Não tem nada plantado aqui Agora tamo na parte de cima, né? No segundo andar E galera, tô acabando o trampo aqui Eu plantei mais um pouquinho aqui nessa parte Mas, ó Quanto bom eu já tô aqui já Ó Tô com um, um, dois, três Acho que esse daqui é o quatro Cinco Cinco e meio, por aí Aqui não tem nada, né? Ó, esse daqui tá tudo cheio Ó, esse daqui também Tem cinco e meio Só que ó, só Limpo, limpo E aqui tá meio limpo E ó o nível que eu tô 159 Do jeito de outro Eu tenho fungo infinito, entendeu? Então, mano Nossa, vamos recolher tudo aqui mesmo Enquanto tá crescendo Na de baixo, né? Recolhe na de cima Depois é só plantar tudo Plantar é a parte mais demorada Colher é da hora E ainda que minha picareta Ela é fortuna seis Então, se tiver assim uma dez aqui Vixe, ia dar muito mais O da hora É que, né? Eu comecei a recolher esse daqui Eu acho que eu cheguei em level Level 100 ainda Foi tudo nesse episódio, tipo Eu cheguei em level 100 nesse EP E ainda eu Mano Tenho quatro andares E se eu plantar tudo de novo Recolher de novo Mano Eu vou ter Nossa, eu vou conseguir muito Erbalismo, tio Nossa Se eu ficar nessa aí Duas vezes Três Nossa Vixe Passa todo mundo no Erbalismo De boa ainda Ó, galera Tem um inscrito aqui Olha, vai me dar cacto Opa É o XY Gabriel Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver se consigo pegar O cara pegou, né? É triste Ó, mas tá dropando o bot Ah, ele pegou de novo Esse Arthur aí tá chapando, fi Vai, pega Aí, peguei Ó Tão de cacto que eu tenho E vamos dar um barra vender Só pra ver quanto que vai dar Vamos vender tudo E deu 26 bilhões 26 bilhões Quase 27 bilhões, véi Isso é louco Valeu, mano Valeu Vender De novo Mano, dá dinheiro bacana Pronto Vamos ver quantos que deu pra lotar aqui Deixa eu guardar isso aqui primeiro E, ó Acho que eu tô aqui, né? Ó Deu 6, 7 Tá no oitavo baú, mano De fungo já Em um vídeo E o meu MC top Tá, tô com 79 Nível 79 Quase 80 Mas eu preciso passar o Erbalismo, né? Beleza O Erbalismo eu tô level 174 Nossa, de boa E aí, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Deixa o like aí Que isso é muito importante O vídeo de hoje Mano, pode ter ficado curto Mas demorou, véi Foi mais de uma hora Que eu tô gravando É, fi Nem parece, né? Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aqui Se você gostou Deixa o like Compartilha Lembrando que aí embaixo Tá aí na descrição Site na descrição E é nóis Muito obrigado Você ficou pro vídeo até aqui Um forte abraço E fui Tchau Tchau Tchau